Se você falar em Moca, você fala Juventus. Falar Juventus é Jabari, que é o futebol. Se você falar no Jabari, você fala no Canó, ali, do São Antônio. Apesar de o Juventus não estar disputando a primeira divisão já há algum tempo, ele tem atraído muita gente de dentro da Moca e de fora, como um clube em que as pessoas se identificam com outro estilo de participar, como torcedor, que não se limita só a buscar títulos, mas também a enxergar o clube como uma entidade que sobreviveu, que luta para se manter viva e participando dos campeonatos, buscando, claro, almejar voos mais altos, mas com essa personalidade diferente que tem e que atrai as pessoas para a Moca. Acho que é o carisma do clube. Por isso que a gente fala, o Juventus é o querido por todos, é o segundo de todos. O Juventus não tinha esse nome, né? Tinha o nome da fábrica onde o clube nasceu, que era o Cotonifício Rodolfo Crespi. O Rodolfo Crespi era um imigrante italiano, construiu aquela fábrica ali na Moca, inclusive um prédio tombado hoje em dia, um prédio bem grande, onde funcionou a tesselagem. Muita gente diz que foi a maior do Brasil, a maior da América Latina. As fábricas tinham seus próprios clubes, tinham torneios de fábricas e tudo mais, então surgiu aí o Cotonifício. Só que como esse clube foi se destacando na Vars, ele resolveu entrar na Liga, foi jogando com esse nome de Cotonifício até 1929, quando ele foi campeão da primeira divisão, que na verdade é a divisão de acesso, ele foi convidado para a primeira divisão especial, onde estavam os clubes grandes, né? Na época o Corinthians já estava lá, o Palestra Itália, o Santos, enfim. E aí a Liga da época proíbe a existência de clubes com nomes de empresas jogarem na primeira divisão. O Conde Rodolfo Crespi, ele era um italiano natural ali da região norte da Itália, próxima de Turim. Ele sugere o nome de Juventus. Surge também do Conde a sugestão de usar uma camisa a grenar, em homenagem ao Torino, que é outro clube de Turim. E por coincidência ficam os rivais ali, muita gente da Itália, quando toma conhecimento dos Juventus, até torce o nariz, né? Fica achando que é um trágico, é possível um clube ter a cor do rival, né? A mesma coisa que seria um Corinthians Verde, né? De repente alguém descobre que existe em algum outro lugar. Quando eu comecei a frequentar o Juventus, eu comecei a me interessar pelas camisas. Era difícil saber qual era o ano das camisas, assim, que ano foi usado e tal, mas naquele tempo já existiam comunidades de colecionadoras, eu comecei a me enturmar com esse pessoal também. Deu pra pesquisar nesses bancos de dados que começaram a surgir, né? Os acervos de jornal que estavam saindo digitalizados. Fui começando a encontrar as camisas ali, fui fazendo uma espécie de catalogação. Devo ter mais de 500 camisas. A cor do Juventus é uma cor que encanta muito as pessoas, né? Teve uma aceitação legal, assim, uma repercussão boa. Então, hoje em dia, eu até ajudo as pessoas que vêm procurar informação. Ah, eu tenho uma camisa, eu queria saber se foi usada por algum jogador, se é de algum ano. Aí dá pra ajudar as pessoas que têm camisas e têm essas curiosidades, essas dúvidas. Não é porque o clube na área do futebol tá numa série a dois. Tem um clube centenário dentro de uma capital, que é São Paulo, onde nós temos aí três grandes clubes. Palmeiras, um Corinthians, um São Paulo, e podemos falar até do Santos. E ele sobreviver todo esse tempo. O Juventus, ele tem a simpatia de muita gente, né? O pessoal fala até que é o segundo time de todos os paulistas e tal. Muita gente torce o nariz pra essas frases porque prefere que a torcida seja mais purista, né? Que defenda mais o clube. Mas o fato é que o Juventus, ele sempre buscou a sua manutenção financeira com a sede social. Desde que a família Crespi se deixa o clube nos anos 50, o clube, ele passa a ter que se sustentar com as próprias pernas, e aí ele cria a sede social. Sempre correndo atrás de patrocínio, e é parceiro, é locação, porque o futebol é caro. Essa nova fonte de renda, ela atrai muita gente, né? O clube, ele se torna um dos espaços sociais e culturais da Moca dos maiores, né? Chegou a ter o maior número de sócios da América do Sul. Com quem você não falar aqui na região, o Epiranga, onde ele fala, poxa, minha formatura foi lá, o meu baile de sóquê foi lá. Então, esse é o carinho que tem o povo pelo Juventus. As pessoas, às vezes, torcem para outros clubes, não é o meu caso, mas o Juventus, ele é meio como a seleção brasileira, assim. Aí todo mundo se encontra e não tem discussão. Legenda Adriana Zanotto